Casos ufológicos ocorrem no mundo inteiro e governos de vários países se preocupam com a questão de ovnis sobrevoando seu espaço aéreo, principalmente países que possuem muitos inimigos e se envolvem em muitos conflitos, sejam eles armados ou não. Isso inclui os Estados Unidos, de onde vem a maioria das informações ufológicas que temos e isso ocorre por dois motivos principais. Primeiro, porque lá há grupos de pesquisa ufológica muito mais antigos, organizados e com fundos para pesquisar. E segundo, porque o governo norte-americano possui um cuidado extremo com seu espaço aéreo, porque, como disse, é um país que tem muitos inimigos e é extremamente militarizado. Mas isso não significa que outros países também não têm casos de avistamento de ovnis. Mas muitos deles simplesmente ignoram estes objetos ou simplesmente não possuem capacidade tecnológica para detectá-los ou investigá-los. Seja como for, o Canadá sempre se manteve relativamente neutro nas questões militares, apesar de ser um parceiro de longa data dos Estados Unidos em muitas iniciativas. Na questão OVNI, os relatos que existem são coletados, na maioria das vezes, por grupos de investigação ufológica civil. A dificuldade para se conseguir documentos oficiais no governo canadense passa pelo fato de que a Transport Canadá, que é o órgão público responsável pela supervisão da aviação canadense, tem uma empresa privada chamada Nave Canadá como parceira para operar a infraestrutura civil de controle de tráfego aéreo. E como empresas privadas têm seus direitos em relação à divulgação de informações, então muita coisa se torna impossível de se adquirir. Além disso, as Forças Armadas canadenses também divulgam publicamente o seu desinteresse no fenômeno OVNI. Mesmo assim, isso não significa que não haja relatórios oficiais sobre avistamento de fenômenos ufológicos no Canadá. E foi isso que recentemente investigadores conseguiram adquirir, através da Lei de Liberdade de Informação Canadense. O documento possui mais de 500 relatórios, divididos em 300 páginas de avistamentos ufológicos de civis e militares canadenses. A maioria destes documentos se concentraram nas últimas duas décadas de relatório chamado Sirvis. Os Sirvis foram criados no período da Guerra Fria e, segundo a própria Transport Canadá, os relatórios Sirvis são um instrumento do governo dos Estados Unidos que geralmente está fora do escopo do mandato da Transport Canadá. E a Transport Canadá ainda acrescenta que, abre aspas, as Forças Armadas canadenses e a Força Aérea Real canadense normalmente não investigam avistamentos de fenômenos desconhecidos ou inexplicáveis, fora do contexto de investigação de ameaças críveis, ameaças potenciais ou perigo potencial no caso de busca e resgate. Fecha aspas. Seja como for, os relatórios liberados possuem dezenas de avistamentos de ovens que claramente são drones, satélites ou fenômenos naturais. Mas existem muitos relatos interessantes, como o da polícia de Nelfondland, que rastrearam o que foi descrito como dois objetos voadores de cores vivas em agosto de 2001, ou ainda um voo de passageiros que ia do Alasca para Seattle e viu-los expulsantes descendo de uma altitude de 18 quilômetros. Há também avistamento de civis, como o de uma testemunha em solo que viu um objeto brilhante flutuando e se movendo rapidamente para frente e para trás, logo acima da linha das árvores em Peterborough, em Ontário, no ano de 2011. Em outro caso, há também a informação de que o relato da testemunha civil foi confirmado como real por um radar militar canadense. O fato ocorreu no dia 23 de dezembro de 2018, na Baía de Fundy, em Iarmouth, na província de Nova Escócia, em que a testemunha relatou ter visto uma luz amarela constante pairando logo acima do Oceano Atlântico. Quem quiser ler o relatório completo que foi liberado, o link estará na descrição do vídeo. Além desses documentos, também houve mais um avanço canadense na pesquisa ufológica. Larry Maguire, membro da Câmara dos Comuns do Canadá, propôs em uma reunião do Comitê Permanente de Recursos Naturais em Ottawa, que aconteceu na semana passada, dia 2 de março de 2022, que o governo canadense é exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, gera um relatório oficial sobre fenômenos ufológicos, principalmente aqueles que invadem o espaço aéreo de instalações nucleares canadenses. Obviamente que o foco de Larry é a segurança nacional do Canadá, pois invasões do espaço aéreo do país, e principalmente quando isso ocorre em instalações sensíveis, deve ser levado muito a sério e investigado por órgãos oficiais. Apesar disso, a ufologia também acaba saindo ganhando, com talvez novas informações oficiais de um outro país sobre fenômenos ufológicos que podem vir em breve. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar! Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal e virar membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram. Tchau!